Erros que eu não cometeria nem se eu me odiasse muito versão se eu estivesse me preparando para o vestibular. Meu nome é Vitória, eu passei com média 806 e hoje eu faço medicina na Universidade Federal Fluminense. Primeiro, eu não ia deixar revisão só para o final do ano. Eu encaixaria minhas revisões ao longo do ano todo para estar sempre com a matéria fresca e por métodos ativos. No meu ano de vestibular eu fazia isso usando um banco de questões, aqui eu estou usando do repertório Enem. E aí eu filtrava a matéria que eu queria estudar e as provas que eu ia prestar. Umas 5, 10 questões por dia está de bom tamanho dependendo da sua dificuldade com a matéria. Segundo, eu não postergaria o início dos meus estudos. Aí eu vou esperar segunda-feira para eu começar a estudar. Filha, se você quer um objetivo lá na frente, é hoje que você tem que começar a fazer por onde para dar certo. E nem se eu me odiasse muito, eu ia negligenciar a matemática. Eu acertei 41 questões de 44 em matemática, eu fiquei com 904. Eu faria pelo menos umas 5, 10 questões de matemática todos os dias e não ignoraria o básico. Nessa turma aqui do 800 mais Enem do repertório Pro, tem muitas técnicas e macetes que te ajudam a aumentar a sua nota. Inclusive nessa parte de matemática aqui, tem muitas dicas minhas sobre como eu aumentei a minha nota. Eu fiquei durante 3 anos num limbo de 30, 32 questões de matemática que eu não conseguia sair. E aí depois, entendendo que eu precisava focar um pouco mais em matemática básica, deu certo. Qualquer dúvida, comente aí embaixo. É isso. Um beijo! E aí